E no vídeo de hoje, vou ensinar você a fazer uma pequena regulagem, um ajuste básico aí com a sua máquina de costura e aproveitar a oportunidade de responder a nossa amiga Luciane Santana. Ela disse que a minha máquina é uma cinza de Facilita Premium, a caixa da bobina saiu e não sei como regularizar, regular, né? Eu vou estar tirando aqui, mostrar como fazer esse ajuste, de repente sua máquina dê algum problema, você já sabe o que você deve fazer. No vídeo anterior eu fiz um vídeo falando sobre agulha dupla, regulagem, vou estar tirando essa agulha dupla. Convido você a conhecer mais o canal, tem muita coisa boa aí pra você estar aprendendo comigo, é gratuito, tá? Os vídeos aí é só ensinando a regular máquina, passo a passo de costura, é bom que você fica por dentro das novidades aí, das dicas como regular. Por mais que tenha algumas partes difíceis de fazer essa regulagem com os vídeos, com o passo a passo que eu venho fazendo, com as imagens bem nítidas, conforme você está vendo, e a paciência que eu tenho, eu lhe ensino muita coisa. Aqui eu estou tirando o material pra gente ter acesso à parte da caixa da bobina. Tirando a tampa, essa caixa da bobina eu fiz um ajuste, ela está empenada ali também, mas vamos ver como é que a gente consegue botar ela no ponto certinho para não ficar embolando linha aqui em cima e a máquina costurar normalmente. Eu creio que aqui você consiga ver com facilidade o manuseio aqui da regulagem. Precisa você tirar a sua caixa da bobina aqui de dentro da lançadeira, eu estou forçando pra tirar ela. Com um leve toque pra cima, você já consegue ir tirando ela aqui sem dificuldade alguma, tá vendo? Você vai tirar ela e vamos fazer só uma observação, ver se tem algum material por baixo, se tem algum tecido segurando, algo que esteja prendendo nela antes de você fazer esse ajuste. O ajuste básico que você precisa fazer é nessa chapa aqui, ó. Essa aqui é a chapa responsável pra você fazer o ajuste e ela não ficar folgada nem apertada. É bem prático você fazer essa regulagem, você vai precisar folgar. Tem delas que tem três parafusos, um aqui e esses dois aqui, ó. Essa minha aqui só tem essa trava, que é um parafuso com a mola. Ele tem uma pressão aqui, mas ele vai soltando de acordo com você vai movimentar. Vou continuar folgando esse parafuso, possa ser que ele esteja duro aí, tá? Você folga ele, eu vou segurar legal aqui a chave de fenda pra soltar ele, que é um pouco duro. Vou posicionar melhor aqui no outro também, pra tá folgando, que eu não consegui folgar nessa posição. Esse aqui eu folguei e esse aqui tá um pouquinho duro, mas você folga também. É só questão de apoio, vou usar mais força aqui pra ver se eu consigo folgar ele. Foguei, tá folgando um pouquinho, tá vendo? Foguei ele. E aqui agora essa chapa ela fica móvel, pra esquerda e pra direita. Tá vendo como é que ela fica móvel? E aí você vai colocar a sua caixa da bobina. Vou até tirar a bobina de dentro da caixa da bobina pra você ter uma visão melhor. A caixa da bobina é fácil de você colocar, ó. Ela trabalha desse jeitinho assim, ó. Ela vem aqui por baixo da serrilha ali, ó. E quando você empurrar ela pra dentro, deixa eu afastar aqui, você vai empurrar ela pra dentro. Essa pontinha dela tem que encaixar nesse cantinho aqui, ó. Ó como é que você faz aqui de baixo, ó. E ela tem que ficar por cima da lançadeira, nesse beralzinho da lançadeira aqui que você tá vendo. Você traz ela e ela vai ficar desse jeito. Afasta, afasta a trava, que essa trava ali é dura. Tem trava que fica lá no lugar, mas essa aqui já tem a opção mesmo de você forçar aqui, ó. Eu vou colocar a câmera mais alta um pouco, pra não dificultar. Eu vou mostrar pra você aqui, ó. Afasta a trava e traz ela e coloca ela sobre a lançadeira. Eu vou afastar a câmera aqui, só pra mim conseguir virar essa trava pra dentro e você ter uma visão melhor do que eu tô te mostrando aqui, pra minha mão não ficar na frente. A visão de cima fica melhor. Essa trava, essa máquina, ela é dura, aí eu uso desse jeito, ó. E aqui você traz ela desse jeitinho, tipo esse Y aqui pra frente, ó. E esse lateral aqui, tá vendo? Essa lateralzinha daqui. Ela tem que ficar casada nesse beral aqui, ó. Observe que ela tem um beralzinho aqui, ela fica em cima desse beral, ó. E aqui você pode colocar bem pra trás, ó. Quando você folgar, ela tem esses espaços pra você colocar, tá vendo? Pra frente ou pra trás. Bota bem afastado. Aí você vem, se a sua for dura, se arruma a posição de você introduzir a chave, gira ela assim, ó. E traz aqui, ó. E ela casa desse jeitinho. Tá vendo como ela fica casada aqui? E essa peça aqui dá o acolcho nela. Só que tem um detalhe. Esse cantinho, ele não pode ficar colado na sua caixa, não. Você empurra ela pra dentro, ó. Quando ela travar todinha, você vem e folga uns... Um milímetro. A grossura... A grossura de uma linha aqui, que dê pra linha passar aqui. Que a linha passa aqui dentro. Então você empurra pra ela ajustar e depois você folga um milímetro ou dois milímetros aqui. No máximo. E aí você solta a sua trava lá, que eu tô soltando. E aperta os parafusos. Com todo cuidado, você aperta os parafusos pra ela não se mover essa chapa. Viu aí como é fácil? Eu vou tirar a câmera aqui, que eu preciso apertar. E minha mão não vai ter posição. A minha chave de fenda tá ruim. Mas a regulagem é basicamente isso aí. E eu vou te mostrar o que é que ela faz na hora que gira a linha por cima. E aqui agora eu vou colocar a caixa da bobina. Vou colocar uma agulha. Pra você ver como é que funciona o processo. Deixa eu só colocar a linha da caixa da bobina aqui. Travadinha no lugar dela, ó. E essa outra que vai fazer o laço. Você vai observar como é que ela faz o laço. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Vou colocar uma agulha reta. Pra fazermos essa regulagem aqui pra você ver, ó. Botei a agulha no lugar. Não está no zigue-zague. E agora vou só pra fazer o laço aqui pra você ver, ó. Passei a linha. Deixa eu colocar ela bem pra trás aqui pra você ver. E o importante dela é esse aqui agora. Esse cantinho que precisa estar aberto. Vou descer. A lançadeira vai pegar a linha. Vai lançar, tá vendo? E ela vai passar nesse canto que precisa estar com folga, ó. Senão ela trava nesse cantinho que eu parei aqui agora, ó. Se ela ficar apertada, a sua máquina não tem esse espaço, tá vendo? E ela vai passar livremente, ó. E traz a linha pra cima. Você viu aí? Então, é isso que você precisa fazer essa regulagem. Se você apertar demais, ela não vai fazer esse laço aqui, ó. Mais uma vez, ela faz o 360, tá vendo? E passa com facilidade. Aqui ela saiu, mas aqui você ajusta a trava direitinho. Deixa ela bem travadinha. Que ela não vai te dar problema. Espero ter ajudado pra você fechar o resto do material. Queria que você saiba. Não deixa a passagem da linha aqui, certo? Tem que tirar aqui. E bota a trava aí, fecha a sua máquina de costura. E pode costurar tranquilo, tá bom? Agradeço você pela sua atenção. Peço a você que se inscreva no canal. Se você puder curtir o vídeo. E agradeço também. Até o próximo vídeo. E tchau! 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 Obrigado.